Eu penso que os nossos colegas, quando em 1952 se reuniram pela primeira vez num congresso de endocrinologia, não iriam imaginar que 71 anos depois iríamos ter na endocrinologia um congresso com 860 pessoas inscritas, entre endocrinologistas internos de endocrinologia, especialistas em várias áreas, quer médicas, quer cirúrgicas, as pessoas da indústria farmacêutica, acompanhantes, que tem sido sempre uma tradição desta sociedade permitir que venham os acompanhantes, o que permite que os congressistas estejam aqui mais relaxados num clima espetacular e que do ponto de vista científico, não só em termos de quantitativos relativamente ao número de inscritos, em termos de qualitativos, tem dado feedback permanente, o congresso teve uma qualidade científica inigualável. Eu destacaria, não, o número de comunicações tem sido mais ou menos estável, à volta das 200, 200 e poucas, este ano tivemos 201 trabalhos apresentados, 59 comunicações orais e o restante pósteres, tivemos 5 cursos pré-congresso e tivemos personalidades estrangeiras e nacionais, mas destacaria as estrangeiras, onde eles próprios reconheceram a qualidade do congresso e ficaram felizes por se encontrarem todos aqui, porque quase todos eles se conheciam, que lhes permitiu algum convívio e alguma troca de experiências que a pandemia não deixava fazer há cerca de 3 anos. Por isso, eu estou extremamente contente com a organização deste evento e já estamos a pensar no próximo ano. Esta também é uma das virtudes da endocrinologia, dentro das áreas de especialidade, de coisas mais específicas. A endocrinologia é uma especialidade de uma área relativamente restrita, embora abarque várias áreas do conhecimento, talvez seja a especialidade mais inclusiva. Nós aceitamos não só médicos, como enfermeiros, nutricionistas, investigadores, porque todos contribuem para, entre outros, claro, todos contribuem para esta multidisciplinaridade e esta complementar de saberes que são de extrema utilidade para a qualidade e a quantidade de vida que as pessoas com estas doenças crónicas e endócrinas têm. Relativamente aos objetivos que nós queríamos, era conseguir uma participação bem substancial, porque, de facto, vimos de uma era de 3 anos. O ano passado também organizámos aqui o congresso, mas ainda foi de uma forma híbrida, algo tímida. Embora tenha sido presencial, ainda houve colegas que quiseram fazer, por algum receio, a sua exposição, a sua apresentação, de maneira remota. Até tivemos que criar condições especiais para isso este ano. O congresso foi, e fizemos questão disso, de completamente presencial. Assim o foi. Houve um caso pontual do Simpósio de Indústria, que eu tenho a conhecimento, porque eu não tive possibilidade, uma vez que houve sessões paralelas de assistir a todas. Esse foi o primeiro projeto que nós tínhamos, que se cumpriu. Foi um congresso, eminentemente presencial, que será para manter, esperamos nós, e relativamente à abrangência do programa científico. Também isto foi cumprido. As pessoas estão extremamente felizes pelo abarcar de múltiplas áreas da endocrinologia e que tentaremos replicar, talvez com temas novos, no próximo ano.